Clube do Brega Nessa manhã Brilha o sol de verão Pra ver o mar Meu amor, vou te levar Vou me queimar Sol de verão Amor, meu caro, meu coração Azul, verdulho e sai pra passear Na areia, ver o mar Tudo pra te conquistar Vou me queimar Sol de verão Amor, meu caro, meu coração Azul, verdulho e sai pra passear Na areia, ver o mar Tudo pra te conquistar Vou te levar Lá na praia do farol Vou ver o bosqueiro Morumbi de maia do sol Vou te levar Lá na praia do farol Vou ver o bosqueiro Morumbi de maia do sol Amor, meu caro, meu caro, meu caro, meu caro, meu amor Brilha o sol de verão Lá na praia do mar Meu amor, vou te levar Nessa manhã Brilha o sol de verão Pra ver o mar Meu amor, vou te levar Vou me queimar, sol de verão O amor canta no coração A juventude sai pra passear Na areia vira o mar Tudo pra te conquistar Vou me queimar, sol de verão O amor canta no coração A juventude sai pra passear Na areia vira o mar Tudo pra te conquistar Vou te levar Lá na praia do farol Vou ver o asqueiro No mini baía do sol Vou te levar Lá na praia do farol Vou ver o asqueiro Muro, pira e baía do sol Vou ver o asqueiro Muro, pira e baía do sol 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 Não sossega um minuto e também não deixa ninguém sossegar Não almoce nem jante, está ficando magra igual uma girafa Está sempre bebendo e bem acompanhada de sua garrafa Eita mulher que atenta, mulher que perturba a noite inteira Essa mulher é biriteira Eita mulher que atenta, mulher que perturba a noite inteira Essa mulher é biriteira Ela coloca a música e chama alguém para dançar Não sossega um minuto e também não deixa ninguém sossegar Não almoce nem jante, está ficando magra igual uma girafa Está sempre bebendo e bem acompanhada de sua garrafa Eita mulher que atenta, mulher que perturba a noite inteira Essa mulher é biriteira Eita mulher que atenta, mulher que perturba a noite inteira Essa mulher é biriteira Essa mulher é biriteira Eita mulher que atenta, mulher que perturba a noite inteira Essa mulher é biriteira Essa mulher é biriteira Eita mulher que atenta, mulher que perturba a noite inteira Igual um sonho E de repente tudo entre nós aconteceu Foi como mágica surgiu em minha vida Um pouco sádica sarou minha ferida Você resgatou tudo de bom dentro de mim Me fez viver um sonho com princípio, meio e fim Não sei viver mais distante de você O que fazer se eu não posso te esquecer? Eu vou te dar todo o amor do mundo Porque eu amo, 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 eu amo você Você resgatou tudo de bom dentro de mim Me fez viver um sonho com princípio, meio e fim Não sei viver mais distante de você O que fazer se eu não posso te esquecer? Eu vou te dar todo o amor do mundo Porque eu amo, 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 eu amo você 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 Nesse prega tem cachaça Nesse prega tem mulher Vou beber até cair Pra nunca mais ficar em pé Vou beber a noite inteira Vou dançar e vou curtir Pra esquecer aquela ingrata Seu garçom que me fez ficar assim Se eu ficar abusado Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não, ligue não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não, ligue não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não, ligue não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não, ligue não Isso é paixão Isso é paixão, seu graçom Isso é paixão Rafael Suárez Nesse prega tem cachaça Nesse prega tem mulher Vou beber até cair Pra nunca mais ficar em pé Vou beber a noite inteira Vou dançar e vou curtir Pra esquecer aquela ingrata, seu garçom Que me fez ficar assim Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não, ninguém não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não, ninguém não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não, ninguém não Se eu ficar abusado, seu garçom Não, não, ninguém não Isso é paixão, seu garçom Isso é paixão Isso é paixão, seu garçom Isso é paixão Isso é paixão, seu garçom Isso é paixão 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 Eu queria ser feliz ao teu lado Mas não passei de um simples amante Acontece que você não quis nada sério Eu pra você não fui importante Eu só queria ser feliz Mas não me destes oportunidade Hoje você vive distante E eu aqui morrendo de saudade Rafael Soares Eu só queria ser feliz Cléo Soares, canta comigo Eu queria ser feliz ao teu lado Mas não passei de um simples amante Acontece que você não quis nada sério Eu pra você não fui importante Eu só queria ser feliz Eu só queria ser feliz Mas não me destes oportunidade Hoje você vive distante E eu aqui morrendo de saudade E eu aqui morrendo de saudade Eu só queria ser feliz Eu só queria ser feliz Mas não me destes oportunidade Mas não me destes oportunidade Hoje você vive distante Hoje você vive distante E eu aqui morrendo de saudade E eu aqui morrendo de saudade Eu só queria ser feliz E eu aqui morrendo de saudade E eu aqui morrendo de saudade E eu aqui morrendo de saudade Que eu estou ouvindo de saudade Hoje você se blindou de saudade E eu falei E eu falei Falei Não se vá Eu estou A esperar O seu perdão O seu perdão Amor Senão eu vou chorar O seu perdão O seu perdão Se não eu vou chorar Vem amor, a saudade é tão grande Que no peito invade Quero o seu perdão E eu falei, falei, não se vá amor Que eu estou a esperar E eu falei, falei, não se vá amor Que eu estou a esperar O seu perdão, o seu perdão amor Se não eu vou chorar E eu falei, falei, não se vá amor Que eu estou a esperar O seu perdão, o seu perdão amor Se não eu vou chorar E eu falei, falei, não se vá amor Que eu estou a esperar O seu perdão, o seu perdão amor Se não eu vou chorar E eu falei, falei, não se vá amor Que eu estou a esperar Não sou mais garimpeiro Meu barranco acabou Já não vejo meu ouro Tudo aqui terminou Nos meus velhos tempos Se acabam do ano Um belo avião Contra as mulheres Minha vida era Uma prostituição Não tinha amor Não tinha amor Amor, amor, amor Amor no meu coração Não tinha amor Amor, amor, amor Amor no meu coração Não tinha amor Não tenho ouro, mas tenho você Amor é tudo pra mim Não tinha poder Não tinha poder, riqueza Mas minha vida Não tinha começo ou fim Não tinha amor Não tinha amor Amor, amor Amor no meu coração Não tinha amor Amor, amor Amor no meu coração Rafael, seu parente Não sou mais garimpeiro Meu barranco acabou Já não vejo meu ouro Tudo aqui terminou Nos meus velhos tempos Tinha carro do ano Um belo avião Contra as mulheres Minha vida era Uma prostituição Não tinha amor Amor, amor Amor no meu coração Não tinha amor Amor, amor Amor no meu coração Não tinha amor Amor, amor Amor no meu coração Não tinha amor Amor, amor Amor no meu coração Não tinha amor Amor, amor Amor no meu coração Não tinha amor Amor, amor Amor no meu coração Você me deixou Nessa triste solidão Maltratou meu coração E a minha vida Amor, amor Amor no meu coração 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 Amor no meu coração Amor no meu coração Anze lalala, volte pra mim meu grande amor Eu quero um Anze lalala Anze lalala, Anze lalala Volte pra mim meu grande amor Eu quero um Anze lalala Anze lalala, Anze lalala Volte pra mim, meu creme Garçom, traz mais uma cerveja Ponha nesta mesa, vou me embriagar Pois hoje a mulher que eu amo Mandou-me uma carta e vai se casar Dizendo que seu amor Poupim já era e não me quer mais Garçom, traz mais uma cerveja Que aqui nesta mesa, vou me embriagar Eu vou beber Vou apagar a paixão Vou esquecer esta ingrata Que fez sofrer o meu coração Eu vou beber Vou apagar a paixão Vou esquecer esta ingrata Que fez sofrer o meu coração Rafael Soares Garçom, traz mais uma cerveja Ponha nesta mesa, vou me embriagar Pois hoje a mulher que eu amo Mandou-me uma carta e vai se casar Dizendo que seu amor Poupim já era e não me quer mais Garçom, traz mais uma cerveja Que aqui nesta mesa, vou me embriagar Eu vou beber Vou apagar a paixão Vou esquecer esta ingrata Que fez sofrer o meu coração Eu vou beber Vou apagar a paixão Vou esquecer esta ingrata Que fez sofrer o meu coração Eu vou beber Vou apagar a paixão Vou esquecer esta ingrata Que fez sofrer o meu coração Eu vou beber Vou apagar a paixão Vou esquecer esta ingrata Que fez sofrer o meu coração Sinto que você já não me ama Sinto que você já não me quer Já não sei o que fazer da vida Sem você, minha querida Sou capaz de enlouquecer Tento te esquecer Mas não consigo É impossível viver sem você Me deixei levar Por meus desejos Quero o doce dos teus beijos Me perdi no teu olhar Se você se for Sei que vou sofrer Não terei motivos Nem razões Para viver Se você se for Sei que vou chorar Eu nasci amor Para te adorar Minha doce Eva Venha me salvar Mostre o teu caminho Para o meu amor ganhar Minha doce Eva O que vou fazer Sem os teus carinhos Minha vida é só sofrer Tento te esquecer Mas não consigo É impossível viver sem você Me deixem Me deixem levar Se você se for Sei que vou chorar Eu nasci amor Para te adorar Minha doce Eva Venha me salvar Venha me salvar Venha me salvar Mostre o meu caminho Para o teu amor ganhar Minha doce Eva O que vou fazer Sem os teus carinhos Minha vida é só sofrer Minha doce Eva Venha me salvar Mostre o meu caminho Para o teu amor ganhar Minha doce Eva Minha doce Eva Eu sonho com você Todas as noites E quero que seja Realidade As cenas que rolavam Eram eróticas Por isso foi que eu vim Te procurar Cheio de amor Cheio de amor Louco de paixão Eu quero ver você Com a mesma emoção Cheio de amor Cheio de amor Eu quero ver você Eu quero ver você Com a mesma emoção Eu não gostei Quando eu acordei Te procurei E não te encontrei E não te encontrei Eu não gostei Eu acordei Te procurei E não te encontrei E não te encontrei Eu acordei Eu acordei E não te encontrei Eu acordei Cheio de amor, louco de paixão, eu quero ver você com a mesma emoção Eu não gostei quando eu acordei, te procurei e não te encontrei Eu não gostei quando eu acordei, te procurei e não te encontrei Eu não gostei quando eu acordei, te procurei e não te encontrei Eu não gostei quando eu acordei, te procurei e não te encontrei Eu não gostei quando eu acordei, te procurei e não te encontrei Você me deu um beijo e disse adeus Confesso, meu amor, que até chorei Senti que a tristeza chegou em meu coração Fiquei desiludido na solidão Jamais pensei, meu bem, em te perder Entreguei os meus carinhos só pra você Mas você se foi e de nada se lembrou Do nosso amor, a saudade foi tudo que restou Te peço, volta, amor, vem matar esta saudade Vem fazer meus sonhos se tornar realidade Volta, amor, que não dá mais pra viver Sem teus carinhos estou capaz de enlouquecer Jamais pensei, meu bem, em te perder Entreguei os meus carinhos só pra você Mas você se foi e de nada se lembrou Do nosso amor, a saudade foi tudo que restou Te peço, volta, amor, vem matar esta saudade Vem fazer meus sonhos se tornar realidade Volta, amor, que não dá mais pra viver Sem teus carinhos estou capaz de enlouquecer Te peço, volta, amor, que não dá mais pra viver Sem teus carinhos sou capaz de enlouquecer Sem teus carinhos sou capaz de enlouquecer Sem teus carinhos sou capaz de enlouquecer Eu quero falar com carinho No dia em que te conheci Estava no baixo astral E quando te repete te vi Saímos pra passear Nos divertimos pra valer Todo carisma que eu tinha Foi dedicado a você Mas o melhor momento Que aumentou meu desejo Foi na mesa de um barra Que trocamos palavras por beijos Foi na mesa de um barra Que trocamos palavras por beijos Tu és a razão do meu ser Eu sou rico no amor E agradeço a você Tu és a razão do meu ser Eu sou rico no amor Eu quero falar com carinho No dia em que te conheci Estava no baixo astral Quando de repente te vi Saímos pra passear Nos divertimos pra valer Todo carisma que eu tinha Foi dedicado a você Mas o melhor momento Que aumentou o meu desejo Que aumentou meu desejo Foi na mesa de um barra Que trocamos palavras por beijos Foi na mesa de um barra Que trocamos palavras por beijos Tu és a razão do meu ser Eu sou rico no amor E agradeço a você E agradeço a você Tu és a razão do meu ser Eu sou rico no amor E agradeço a você Tu és a razão do meu ser Eu sou rico no amor Eu sou rico no amor E agradeço a você Eu sou rico no amor 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 Eu sou rico no amor